Para Baratas Lestri, Fondi, Mistério Leste Big Produções Aquele moço ali, eu, aquela moça ali, eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Aquele moço ali, eu, aquela moça ali, eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Bibiri, 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 bibiri É só Bibiri, 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 bibiri Bibiri, 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 bibiri É, com o novo suteco, é do novo vez Vai, vai, dois mil e outro, seja bem-vindo, dois mil e dozo Meu futuro não é por acasso, neste fim vou sentir o peso Toda carga é texto, universo zero um, produções é o começo Sente o cultista e da dança, barata, pia, voz que te cansa Vem colabora nesta mudança, no morro, estou na liderança Não quer ser mais de maniança, só mais uma voz com a emoção O carro que perdeu o travão, por isso que arrasta o multidão Abraço para o rei amado, no mercado estou atrasado Mas só vou me deixar o recado Está na frente não é vitória, disse santa qualidade Eu sou a nova trajetória, vim pra invadir toda a vossa história Aquele moço ali, eu, aquela moça ali, eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Aquele moço ali, eu, aquela moça ali, eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Bibiri, 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 bibiri Bibiri, 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 bibiri É o ué Bibiri, 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 bibiri Toma É o ué É o mistério É o mistério black 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 É assim É assim Segunda parte, novo esquema Me derrota nem vale a pena Sou muito perigoso que agena Perdi-se a mal, vai a perna Sou mistério, viz da que é dura H-S-M e os caneca Eu me sembro uma de bravura Morro de zaba e urro seca Sabem que isso é segunda parte Mistério, a vida acha que mate Você e pra mim são todos os imutantes Imutantes do mal Não sabe nada do que é bom Só tipo a gente da T-P-C Mistério, o monte de negro Coletra e dava perto de um grego Ninguém se respirava apores Daqui a mistério e seus amores Se põe o barato abrir O nosso gol é mesmo assim Lida, 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 bibiri Lida, 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 bibiri Aquele moço ali Eu Aquele moço ali Eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Aquele moço ali Eu Aquele moço ali Eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Bibiri, 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 bibiri Essa Bibiri, 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 bibiri É o Bibiri, 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 bibiri Angolanos de qualidade E os HCM e Samojuí Se permanecesse no mundo De certeza seria meu fim Não é isso que Jesus queria Por isso que ainda estou aqui Reconhecendo o que eu fiz A maldade foi no passado E no presente do nosso bondade Romando a humanidade Com muito carinho e humildade Comentão, comem Tu sabes como dancei O milímetro mega monstro aqui Isso é morrão de verdade E o povo angolano pede Bish Aquele moço ali Eu Aquele moço ali Eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Aquele moço ali Eu Aquele moço ali Eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Bibiri, 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 bibiri Essa Bibiri, bibiri Bibiri, bibiri, bibiri Bibiri, bibiri, bibiri Toma E o ventre A dança Eu 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 Aquele moço ali Eu Aquela moça ali Eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Aquele moço ali Eu Aquela moça ali Eu Vem cá na roda pra dançar o bibiri Bibiri, 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 bibiri Eça! B-B-D-B-D B-B-D-B-D-B-D-B-D E oi! B-B-D-B-D B-B-D-B-D-B-D-B-D Tomas! Tomas!